Eita amigo, isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça, volta para quem te ama Amigo, o que você quer beber? E eu vou de uísque e você, peça aí o que você quiser Amigo, te chamei pra conversar, eu quero desabafar, e o assunto hoje é mulher Há tempo que eu vivo no sufoco, meu casamento acaba pouco a pouco E eu fico bebendo aqui sozinho, precisando de um conselho seu Há tempo que ela se cansou, das vezes que ela me perdoou Amigo, pensa num homem perdido, é assim que eu estou Amigo, quem sou eu pra dar conselhos? Olha meus olhos vermelhos, tô tentando me reconciliar Amigo, tenho inveja de você Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada E vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo Amigo, põe assim no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Amigo, tenho inveja de você Que ainda pode resolver Que ainda pode resolver Sem ter que se separar Amigo, grande amor é o de casa Amigo, a gente aqui não vale nada Vai buscar prazer em outra cama Sentimento não se engana Amigo, põe assim no lugar dela Isso é vida real, não é novela Esfria essa cabeça e vai pra casa Volta para quem te ama Aproveita aí galera, dá o joinha Ativa o sininho pra receber novos conteúdos E se inscreva no nosso canal